Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei hoje é uma parada muito interessante que está sendo bastante comentada na comunidade nessas últimas horas. Olhem só, ontem à noite um usuário lá do Reddit compartilhou um vídeo super misterioso que ele mostra que quando ele foi entrar no jogo, logar no lobby do Fortnite aconteceu aparentemente um bug com ele e apareceu, digamos que um trailer, tá ligado? Quem sabe até mesmo aí o trailer da próxima temporada do jogo afinal, né, todo mundo sabe, já estamos no finalzinho dessa temporada. Enfim, olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, bem no momento que ele entrou no lobby, apareceu esse trailer e eu falo trailer porque deu pra ver que no canto direito, né, embaixo, apareceu aquela setinha indicando, né, que é pra você pular algum trailer que geralmente aparece aí no jogo no lançamento de uma nova temporada, tá ligado? No caso, aí o trailer da nova temporada do game. Então, tipo assim, como deu pra ver, não apareceu nada, né, na imagem, apenas tudo preto, tá ligado? Mas quem sabe esse foi um bug verídico que realmente aconteceu com ele quem sabe esse bug aconteceu com outras pessoas também. Só que é o seguinte, a gente não tem 100% de certeza se esse vídeo aqui é fake ou não ele pode muito bem ter feito uma edição, né, e tudo mais só que me parece, pelo menos, ser muito verdadeiro só que um detalhe importante é que geralmente quando acontece esse tipo de bug acontece com vários jogadores, tá ligado? Não somente, é claro, com um jogador da comunidade. E eu dei uma olhada nos comentários e ninguém falou que o mesmo bug aconteceu, né, quando foi entrar no lobby aí do jogo atualmente apareceu esse trailer, entre aspas, né, porque, tipo, não apareceu nada na imagem então quem sabe realmente é tudo fake, tá ligado? Mesmo assim, como tá sendo bastante comentado nessas últimas horas eu quero saber as opiniões de vocês se você acha que esse vídeo aqui é fake ou não, de qualquer forma mesmo se for fake, ele não mostra nada demais, tá ligado? Afinal, é tudo preto, mesmo assim, quem sabe nos próximos dias aconteça um bug parecido, né, com mais pessoas e acabe aparecendo, né, uma cena do trailer da próxima temporada não dá pra duvidar disso, tá ligado? Mas enfim, eu quero saber o que vocês acharam desse assunto aqui E outro assunto que tá sendo bastante comentado na comunidade é a possível volta dos turbilhões na próxima temporada Tipo assim, quem não lembra, os turbilhões foram lançados no jogo lá na nona temporada, há um ano atrás e ficaram no jogo, né, somente na nona temporada mesmo se eu não me engano, na primeira semana da temporada X os turbilhões já foram removidos do mapa e desde então nunca mais voltaram E todo mundo sabe, né, que o tema da próxima temporada vai ser o tema de água, de verão, né, vários locais debaixo da água e tudo mais então tem um pessoal postando que na próxima temporada os turbilhões já podem voltar no mapa no formato, é claro, aí de turbilhão aquático, tá ligado? E isso realmente faz um certo sentido, sim só que, é claro, apenas uma teoria da comunidade nada confirmado que os turbilhões vão de fato voltar no Fortnite só que uma parada que eu achei muito interessante foi esse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Skin Mixer ele colocou nessa imagem uma ideia que ele tem de uma nova parada de movimentação, né pra ser colocado no mapa da próxima temporada que não são os turbilhões e sim tobogãs no caso, escorregadores de água, tá ligado? todo mundo conhece, né, tobogã e ele colocou na imagem como exemplo dois tobogãs lá na agência um vermelho e um amarelo claro que essa imagem aqui é apenas um exemplo, né afinal todo mundo sabe que a agência possivelmente na próxima temporada não vai estar, né, completamente inteira ainda ela vai ser provavelmente destruída, né, por conta do evento ao vivo mas enfim, apenas um exemplo quem sabe na próxima temporada a Epic Games coloque, né, tobogãs e algumas áreas do mapa eu acho que será bem bacana e também que combina demais com o tema da próxima temporada que é o tema de verão, água e tudo mais, tá ligado? eu achei uma ideia sinceramente bem interessante e eu dei uma olhada nos comentários o pessoal gostou muito dessa ideia que também, ao invés de colocar de volta os turbilhões na próxima temporada colocar, né, tobogãs que será uma parada diferenciada de movimentação eu acho que será muito divertido também e afinal, né, todo mundo sabe que desde o início desse capítulo 2 a Epic Games colocou no mapa várias passagens secretas que você acessa entrando nos banheiros químicos azuis e também nos lixões e quando você entra em um deles você tem aquela animação de entrar num escorregador entrar num tobogã, vou dizer assim, tá ligado? então essa mecânica de você escorregar já está no jogo, né, vou dizer assim desde o início do capítulo 2 e quem sabe na próxima temporada eles vão aprimorar essa mecânica, né colocando tobogãs pelo mapa mas como eu disse, apenas uma sugestão na minha opinião, é muito bacana mas eu quero saber o que vocês acham dessa sugestão aqui também de colocar tobogãs no mapa aí da próxima temporada do jogo e só pra encerrar aqui o assunto da nova temporada uma coisa que todo mundo está ciente já é que possivelmente na próxima temporada vai ter o novo evento de verão tipo assim, no ano passado, né durante a nona temporada nessa mesma época teve o evento chamado 14 dias de verão que na minha opinião, né foi um evento muito bacana que teve vários modos por tempo limitado e skins lançadas na loja, né com o tema de verão também desafios, recompensas gratuitas então eu gostei muito daquele evento e eu sei que o pessoal também gostou bastante afinal, surpreendeu bastante a comunidade naquela época já que em 2018 não teve o evento de verão no Fortnite o ano passado, né aconteceu o primeiro evento de verão no jogo e como fez bastante sucesso, né tudo indica que nesse ano ou no caso, na próxima temporada vai ter o novo evento de verão aí no jogo, né e tipo assim, não sei se vocês lembram mas no ano passado, né durante a época do verão foi encontrado nos arquivos do jogo esse pôster aqui que aparentemente é um pôster de um filme, né que mostra ali na frente o bananão com a sua versão de verão e eu lembro que naquela época, né eu tinha falado sobre essa teoria aqui no canal muita gente tava comentando sobre isso também que esse estilo de verão do banana ia ser lançado no Fortnite, né durante o evento 14 dias de verão e isso acabou não acontecendo e o que deixou a galera um pouco curiosa, né porque diabos Epic Games colocou esse pôster aí nos arquivos do jogo então esse ano já que tudo indica, né que o evento vai acontecer de novo quem sabe agora sim esse estilo do banana vai ser lançado no Fortnite Battle Royale no caso esse estilo dele de verão claro, né que por enquanto nada confirmado mas como esse pôster, né foi encontrado nos arquivos no ano passado e nada que tem relação com ele, né chegou no jogo quem sabe nesse ano isso vai acontecer mas é apenas uma teoria da comunidade, né como eu falei apenas especulação, ok? e um detalhe importante desse pôster aqui também é que dá pra ver que o bananão está em cima de um jet ski tá ligado então quem sabe na próxima temporada como vai ter esse todo tema aquático e tudo mais o jet ski, né pode ser colocado no mapa, né mas como eu disse nada confirmado mas achei interessante falar sobre isso aqui no vídeo também, ok? e rapaziada eu também quero mostrar hoje pra vocês um vazamento muito interessante a respeito do evento ao vivo final dessa temporada bom, a princípio na data do evento é na próxima segunda-feira no dia 15 às 3 horas da tarde no horário de Brasília e pra quem mora em Portugal às 7 horas da noite aí no horário de Lisboa claro, né que até lá pode ser que a Epic Games vai estender mais ainda essa temporada mas esperamos que não, né e tipo assim, mano se você não quiser tomar spoiler aí do evento ao vivo final eu recomendo que você pule o vídeo até o minuto exato que eu estou mostrando aí na tela para vocês bom, dito isso olhem só que interessante recentemente os Lycras acabaram vazando a textura da agência de como que ela vai ficar durante o evento ao vivo como dá pra ver na tela vai ter um buraco bem grande no centro da agência, né possivelmente ali que vai ficar o dispositivo do Apocalipse que está sendo construído dentro da sala do Miras já que ele tem relação absoluta com o evento ao vivo final dessa temporada também mas eu já comentei com vocês que depois do evento ao vivo o dispositivo possivelmente vai ser destruído vai explodir, tá ligado? e vai criar uma espécie de buraco bem grande no centro da agência mas por enquanto nada confirmado apenas vazamentos não é mesmo assim como se trata do evento ao vivo eu achei bem interessante falar sobre isso aqui no canal com vocês também e por fim o último assunto que eu separei aqui é um vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Henry que ele mostra que ele acabou morrendo durante uma partida por um capanga tá ligado? um capanga da sombra bom, todo mundo tá ligado que tem alguns capangas da sombra que usam a Barret a sniper pesada e eu particularmente nunca morri pra um capanga que usa sniper eu nunca vi ele acertar um tiro pra ser bem sincero com vocês só que nesse vídeo o capanga da sombra não só matou o Henry na partida como ele deu um tiro muito, muito lindo matou o jogador quando ele tava dentro do helicóptero enfim olhem só esse vídeo aí como deu pra ver os capangas não brincam em serviço né eu já tinha mostrado uma vez aqui no canal que o ninja ele foi rasgado totalmente pelos capangas espectro lá na agência numa partida que ele foi jumpar usou o jump e ele tomou mais de cento e pouco de dano no ar ele foi completamente humilhado lá pelo capanga espectro e agora esse tiro de sniper do capanga da sombra eu também achei muito bonito pra mostrar aqui no canal realmente dá pra notar que não dá pra brincar muito com os capangas eles levam o trabalho deles muito a sério mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou daquele vídeo misterioso que eu mostrei aqui pra vocês que quando o cara foi logar no lobby do jogo apareceu aparentemente um trailer novo no Fortnite quem sabe um bug aconteceu de fato com ele mas como eu disse não sabemos se é verídico ou não ele pode ter feito uma edição muito bem feita mas enfim eu quero saber o que vocês acharam desse assunto aí também e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos que estão muito ansiosos para o lançamento da próxima temporada que adoro saber das notícias novidades e tudo mais e para todo mundo comentar a opinião a respeito da sugestão de tobogãs sendo colocados no mapa na próxima temporada e eu gostei sinceramente demais dessa ideia afinal combina bastante com o tema da próxima temporada do jogo um tema aquático e tudo mais mas é apenas uma sugestão na comunidade enfim comentem o que vocês acham dessa ideia aí também então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui